Muito bem, estou aqui para cumprir o desafio que foi feito pelo pastor Levi, meu grande amigo, meu irmão, pastor. Eu quero compartilhar o versículo bastante conhecido da Palavra de Deus que encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, o versículo 8 e também o versículo de número 9, que diz assim, Bem, o que não vem de nós? A graça? A fé? A fé? Ou a salvação? Não. Nenhuma das três coisas vem de nós. A graça veio por Jesus Cristo. A própria palavra diz que, em João 1,17, diz que a lei veio por meio de Moisés e a graça e a verdade veio por meio de Cristo. A fé, Hebreus 12, versículo 2, diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Judas diz que é para batalharmos pela fé que uma vez foi nos dada. E a salvação é bem clara e está na pessoa bendita de Jesus. Atos 4,12, diz que em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então nem a graça, nem a fé, nem a salvação vem de nós. Vem tudo de um Deus soberano, de um Deus santo, de um Deus que nos amou, escolheu nos amar. E é, eu deixo essa palavra a você que está me ouvindo. Um grande abraço e fique todos na paz bendita do Senhor Jesus. Amém. Amém.